e fala pessoal como é que vocês estão tudo tranquilo eu espero que sim e aí vamos aqui para mais um vídeo aqui para o canal visto por último vou girar aqui a câmera meus amigos olha ali uma galinha uns pintinhos pessoal estou aqui na entrada do município de vou girar aqui para vocês verem melhor inclusive tem até palmeiras imperiais aqui na frente na entrada olha bonito está aqui o portal do município aqui de ali é juripiranga juripiranga paraíba tem ali abaixo ave que canta será que deve ser o significado da palavra juripiranga ave que canta mas enfim né vamos aqui dar umas passadas aqui nas ruas uma vamos fazer um passeio né de moto aqui pelas ruas aqui do município de juripiranga paraíba uma coisa curiosa pessoal é que tem uma parte aqui à frente aqui do município de juripiranga que para a direita é pernambuco juripiranga é mais à esquerda é dividido aqui o estado a divisão do estado de pernambuco com paraíba é justamente um distrito que tem aqui chamado de ibiranga que são é como se fossem duas cidades em uma só né só que um é distrito de pernambuco e ibiranga e juripiranga paraíba então vou colocar a câmera aqui vamos dar umas voltas aqui nas ruas aqui de juripiranga paraíba vamos lá meus amigos agora sim vamos entrar aqui na aqui dentro do município de juripiranga paraíba vou passar aqui embaixo aqui dentro é do portal juripiranga paraíba vou pedir a você aí que é novo se puder se inscrever no canal se inscreva comente compartilhe deixe o like fique à vontade aí tá certo hoje é sábado dia peraí quarta-feira foi feriado né um quinta dois sexta três sábado quatro hoje é quatro de maio de dois mil e vinte e quatro quatro de maio de dois mil e vinte e quatro vou deixar aqui a população aqui de juripiranga para vocês verem aí a população né de juripiranga então é o seguinte pessoal é deixa eu ir reto aqui passar logo aqui na a principal aqui do município então como eu falei para vocês aqui do lado direito tem uma parte aqui que não é mais paraíba mas eu fiz um vídeo aéreo aqui há mais ou menos um ano atrás a primeira vez que eu vim aqui e de cima você acha que é uma cidade só mas é a cidade de juripiranga aqui à esquerda onde eu estou e há um pouco ali à direita é o distrito de Ibiranga que fica pertencente a Pernambuco é aqui é por aqui assim que me contaram aqui ainda é Paraíba chega uma parte ali que já é Pernambuco pessoal é uma loucura são duas populações de dois estados de estados vizinhos né Paraíba e Pernambuco vou ver se eu consigo ali chegar ali na divisa ali entre estados né nas ruas hoje é dia de feira livre inclusive no município aqui de Juripiranga eu vou passar aqui no meio da feira pessoal que parece olha aí a feira aí o pessoal passando aqui no meio da feira aqui de Juripiranga aqui na Paraíba bom dia aqui é Paraíba ou já é Pernambuco Paraíba Pernambuco é aqui do lado já né na outra rua aqui de trás essas casas aí né obrigado eu tô fazendo um vídeo aqui da cidade eu tô explicando para o pessoal que é igual a pedra de fogo um lado é exato né aqui é Ibiranga é distrito de de Itambé de Itambé né obrigado viu olha aí pessoal como eu falei aqui com o senhor aqui esse lado direito aqui já é Pernambuco estão entendendo a situação o lado direito Pernambuco da rua essas casas aqui direito esquerda paraíba então o lado direito é um distrito chamado de Ibiranga que é praticamente do mesmo tamanho de Juripiranga só que Ibiranga é distrito do município de Itambé que faz justamente divisão com pedras de fogo são coladas uma a outra igual essa aqui você não sabe distinguir qual cidade é de qual estado só mesmo quem mora aqui as divisões são propriamente a rua vamos entrar não sei se pode eu vou ver se pode entrar aqui eu acho que pode né esperei o pessoal aqui passar de moto e eles passaram então eu vou passar também é isso aí pessoal como eu expliquei para vocês aqui é Paraíba aquela rua outro lado de lá Pernambuco a divisa a divisão é propriamente as casas né vamos lá estamos passando aqui mais aqui em outras ruas aqui do município hoje esse vídeo está sendo gravado em um sábado é dia 4 4 de maio de 2024 que é atacadão da miudeza a direita ali atrás Church Singapore I I I I I I I I